o levantamento de bola para o meio da área, o goleiro, gol da África no Sul, Kumalo, o zagueiro lá na segunda trave, e o Riz, o goleiro, saiu mal a beça, a bola passou por todo mundo, mas não passou por Tumaco. Tchabalara vai passar por trás dele, a Basileira vai trazendo, boa bola, Tchabalara, posição legal, lá vem cruzamento para a área, tira de arraba, voltou, a Basileira bateu cruzado em vela, gol da África no Sul, explode a torcida sul-africana aqui no Freestate, em vela, na marca dos 36 minutos. Sanhá vai arrancando ali pela meia direita, tem posição boa, para o Ribeirinho, dentro da área, vem goleiro, tocou, está livre, Maludá, gol da França. Maludá, número 15, diminui para a França. Uma grande jogada que começou no toque de calcanhar no Diaby ali no meio campo, a arrancada do Sanhá, o toque presente.